E agora a gente vai almoçar, né, porque daqui a pouquinho eu tô indo pra São Paulo. A Mari essa vez não vai, né, Mari? Fica ligado aí, porque eu vou mostrar toda a viagem pra vocês até a chegada no hotel. Acelera! Fala aí, Mari, acelera. Acelera. Olha só o que acabou de chegar, aos 45 minutos do segundo tempo, eu tô embarcando daqui a pouco pra São Paulo. E como o pessoal do 2MT prometeu, tá aqui o macacão e eu tava muito agunhado, mas tá aqui. Vamos fazer agora o unboxing aí e ver esses macacões que chegaram aí, né? E isso eu vou mostrar pra vocês. Eu vou gravar, não, deixa eu só gravar aqui vocês primeiro, ó, porque... É, tá, tô gravando lá no espelho lá. Valeu, valeu. Hoje já vou estar lá em Interlags e amanhã a galera, o corpo vai pro meio. Então eu tive que cortar o cabelo pra dar mais aerodinâmica. Mas não vou deixar o cabelo igual o Negão aqui não, ó. E aí, ó, meu estilo, não é possível. E aí, meu querido? Vamos lá. Partiu São Paulo? Partiu, ó. A gente só ia errar por uma hora e meia lá, imagina. Dois palitos, o Berzinho já resolvia essa alguma coisa. Ah, cara, nem me fala, velho. Então, eu já estou preparado pro final de semana. Não, não. Legenda por Sônia Ruberti